Oi gente, Globo Esporte no ar, seja bem-vindo. Adoro a sua companhia, muito obrigada pela audiência. Começa o programa de hoje com a vitória do Sergipe na Copa do Nordeste. Ontem o time colorado venceu o Bahia na Fonte Nova com o direito a golaço do Júnior Batata. É o trabalho de Leandro Campos já rendendo bons frutos. Esse resultado tirou o Sergipe da lanterna do grupo A, agora o time Alvihubro ocupa a sexta posição com esses três pontos conquistados ontem. E hoje tem mais jogos pela Copa do Nordeste, vamos ver aqui no telão, eu tenho os confrontos para você, olha só. E sobre o confiança, a equipe tem um novo técnico, ele já está em Aracaju, acompanhou o treino de ontem no Sabino Ribeiro e hoje vai estar de olho na partida contra o Vitória na Arena Batistão. E esse compromisso será contra o Frei Paulistano, que tem à frente o técnico Betinho, isso mesmo. Boa sorte aí para o Betinho. Fico por aqui, ótima tarde para você. Na sequência tem o Globo Esporte Nacional. Tchau. 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 Tchau.